E este é o WW, uma edição especial, porque nós seguimos direto agora acompanhando a cobertura dos nossos colegas da CNN Internacional sobre a chegada do furacão Milton na Flórida. A tradução simultânea é da Denise Bobadilha. Na região de Siesta aqui, na Flórida, mas os seus efeitos estão sendo sentidos em toda a costa e, na verdade, em toda a parte sul do estado da Flórida. São ventos extremamente perigosos e marés de tempestade que estão entrando no continente. No momento, 2 milhões de habitantes estão sem energia, estão afetados. Meio milhão de casas, de edifícios estão sem energia. E é um número recorde também de tornados que atingiram a região. Foram cerca de 90 alertas. E o xerife do condado de San Luce disse que vítimas fatais foram registradas por causa de um desses tornados. Então, é uma tempestade muito intensa e muito grande. Essa imagem de satélite mostra relâmpagos. Nós temos repórteres em várias regiões que estão agora. O Anderson estava aqui perto do rio Manatee. Ele mostrando como o rio mudou, de repente, em questão de minutos. Olha, Caitlin, foi uma mudança incrível. Em dois minutos, ele mudou totalmente. As inundações são coisas tão imprevisíveis. O olho do furacão, ele tocou o solo, coisa de 15 minutos atrás, ao sul de Sarasota. E parecia que aqui a situação iria se acalmar. Mas olha só, a água está atingindo aqui esse boulevard que fica em cima do rio Manatee. Não se dá para ver, mas parece um oceano. Esse é um rio e parece um oceano. Como estão as coisas em San Petersburgo, Bill? Olha, aqui está muito difícil, viu? Aqui está muito, muito difícil, está muito violento. Nos últimos minutos, depois que eu falei com você, a gente está tentando se proteger aqui na esquina da First School University, no centro de San Petersburgo. E olha só, olha só essas rajadas de vento. Que força que tem isso. Nós tivemos mais de 12 centímetros de chuva em duas horas. E eu penso em todas essas pessoas que passaram pelo furacão Helene, que tiveram de passar por tudo isso, que começavam a tentar pensar em recuperação, e agora tudo isso acontecendo. E os tornados? Mas acho que não tem um dia bom para um tornado atingir sua casa, mas acho que o pior é acontecendo um dia em que você, e depois disso, vem toda essa violência da tempestade da costa, que acaba alimentando ainda mais esses tornados. A gente está falando bastante ali, olha ali, o semáforo está... Tem um sinal ali que parece que está balançando, pode cair a qualquer momento, só para dar uma perspectiva. Olha ali, a costa está ali, à minha esquerda. Ali está a Avenida First Avenue, e o Yacht Club fica ali. Eu não sei como vai estar de manhã, como as coisas estarão, mas as rajadas de vento e as marés aqui estão muito, muito intensas. A gente está em uma entrada aqui da parte que fica ao norte da Baía de Tampa. Eu queria mostrar... Eu queria mostrar... Eu queria mostrar aqui... Olha só. Olha... O Neil, o nosso câmera aqui... A água está subindo muito, olha só. Olha a velocidade que o vento... Dá para ver... O rio está entrando aqui. Ele vem no sentido norte-leste. A água vai entrando aqui. Voou, peraí. Isso não foi muito legal, mas enfim. Acho que a gente vai precisar entrar já já. Mas olha só. É a água do rio Manatí. E também tem água vindo do continente mesmo. Mas se a gente puder olhar ali, ali na frente, a ponte ali, nós vimos veículos de emergência antes passando ali. Mas agora dá para ter ideia do quanto essa água está vindo. agora eu vou chamar o Brian. O Brian está em Tampa. Olha, Anderson, eu estou no centro de Tampa. Eu acho que é o pior agora, o momento pior. A violência da chuva, a violência da tempestade. A rua já vai inundando. Nós tivemos quase 15 centímetros de chuva. e olha só. A palavra que a gente tem que usar aqui é violento mesmo, porque o chuva vem de todos os lados. O vento é fortíssimo. A prefeita falou que ela falou do problema dos destroços, dos entulhos que estavam no rodeio do furacão Helene. E esse é um perigo. A gente viu eles passando por aqui. E também há esse grande volume de água que é perigoso. O esgoto está aqui, os canais estão aqui, os rios, a água do oceano, a chuva. E o vento, ele nos atinge com muita força. Eu acho que as rajadas, eles estão indo rapidamente, para mim, da minha direita para a esquerda. É uma rajada muito violenta. E depois é uma rajada do outro lado e a gente acaba não sabendo. A água vem por todos os lados. Eu acho que é o pior. Eu acho que se esse não é o pico, a gente está perto do pico, do pior aqui, nessa região onde eu estou em Tampa. A prefeita disse que por volta de duas da manhã, as coisas devem estar mais calmas, mas se a gente ficar mais cinco horas assim, em condições assim, é bastante perigoso. Serviços de emergência não podem vir aqui. Eles têm de esperar que os ventos estejam em uma velocidade por volta de 65 km por hora para que eles possam sair com segurança. as ruas vão começar a inundar agora. Qualquer pessoa que resolva circular aqui está correndo um grande risco. Eu vou só pegar aqui, olha só. Isso veio do rio. É só um isopor, ainda bem. Vou colocar aqui, mas enfim. é uma das coisas que a gente está vendo, né? Essas coisas que estão no rio, que estão voando, entrando na cidade. Nós temos umas localizações mais seguras para onde iremos daqui a pouco, mas é interessante olhar. Olha só, o rio já ultrapassou aqui esse boulevard e ele está lavando aqui toda essa passarela. E ele deve ter subido ali mais de três metros, pelo menos uns três metros. Nós vimos uma luz azul piscando ali. Deve ser alguma alguma queda de energia, alguma coisa? Agora vamos... O vento vem... O vento está trazendo a água. Vamos falar com o Carlos Soares em Fort Myers. Carlos, como estão as coisas por aí? Olha, Anderson, é difícil ouvi-lo por causa do vento. Então, nós estamos começando a ver a pior parte da enchente aqui. Onde estou aqui é paralelo ao rio Calussarati.